Quando surge aí, família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, primeiro vídeo aí desse domingão, trazendo informações da nossa Sociedade Esportiva Palmeiras para você, torcedor, após esse empate aí contra o Bragantino em casa. O que você achou desse empate, hein? Bom, como sempre, eu já peço para você deixar aquele like, tem muita informação, mais um vídeo recheado aí de notícias na manhã desse domingão aí. Deixa aquele like para fortalecer, já se inscreva caso ainda não seja inscrito e ative o sininho das notificações, em todas as notificações, para você não perder nenhum conteúdo, pelo menos dois vídeos diários aí com muita notícia do Palmeiras, as notícias atualizadas do Verdão. E também peço para você que puder e quiser fortalecer ainda mais esse canal, compartilhe esse vídeo com os amigos palmeirenses, joga nos grupos de WhatsApp, porque é dessa forma da oportunidade, quem ainda não conhece o canal, de vir conhecer nossa resenha, tá bom? Quero agradecer demais aí aos novos inscritos, muito obrigado, gente, pela força, vocês que estão compartilhando, para o pessoal chegar aí, vocês que estão deixando like, comentando, rapaziada, se inscrevendo, muito obrigado. Isso aumenta muito o alcance aí do canal, eu fico feliz demais aí, estamos quase alcançando mais uma marca de degrauzinho em degrauzinho, mas sempre aí contando com a ajuda de vocês, vocês estão fazendo esse canal acontecer. Família, eu vou deixar aqui, tá? Já a minha opinião sobre o jogo de ontem, bem rápida, tá? Eu achei que ontem nós sentimos muito a falta do Zé Rafael. O Palmeiras teve algumas chances ali e tal, né? Teve alguns jogadores que não foram tão bem. Achei que o Palmeiras sentiu muito a falta do Zé Rafael. Deixa a sua opinião aqui embaixo, que eu vou dar um recadinho aqui. Domingão bom aí, para você dar aquele seu palpite e ainda ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito. Aliás, só 100% não. Se liga nessa dica que eu trago para você da Cashbet Brasil, que é a nossa parceira aqui do canal, tá? E hoje tem vários jogos, hein? Tem vários jogos, vários clássicos aí pelo Brasil. Tem Premier League, tem Campeonato Espanhol, tem Campeonato Italiano. Gente, vários jogos aí para você dar aquele palpite e a Cashbet Brasil não vai te dar só os 100% de bônus não, hein? Eles vão te presentear aí com 100% de bônus no seu primeiro depósito e ainda tem mais que eu já vou explicar para você. Para isso, ó, clica no primeiro link do comentário fixado, só clicar no link e se cadastrar lá. Não precisa de cupom promocional. Clicou no link, se cadastrou lá, fez o primeiro depósito, já ganhou 100% de bônus no primeiro depósito. E mandando o comprovante do seu primeiro depósito na central, no telefone lá da central da Cashbet Brasil, eles vão te dar mais 15 reais de bônus aí sem rolover para você dar o seu palpite, né? E ainda, quem sabe aí, conseguir uma graninha nesse domingão. Não vai perder essa oportunidade, né, meu parceiro? Então cola com a gente, faz um Cashbet aí, fechou? Bom, deixa eu dar sequência aí, tá? Porque tem mais algumas coisas que eu quero falar sobre esse empate aí em casa ontem, né? O Palmeiras permanece em segundo com 14 pontos atrás do Botafogo, que tem 15 pontos e hoje joga contra o Goiás em Goiânia. O Palmeiras perdeu a chance, né, de assumir a liderança momentaneamente. Mas é aquilo, gente, é o que eu falo, tá? O Campeonato Brasileiro é bom a gente ficar ali no pelotão da frente, tá? A liderança agora, né? Claro, vale alguma coisa, né? O time começa a ganhar mais confiança, mas fica mais visado. E aí pensa, o Palmeiras líder no Campeonato Brasileiro longo, termina só em dezembro, fica mais visado do que é. E a arbitragem, né? E a arbitragem, porque eles não vão deixar. Eles não vão deixar. Ainda comentei sobre esse árbitro de ontem. Ainda falei sobre isso, né? Bom, se o Botafogo ganhar do Goiás hoje, o Botafogo abre 18, soma 18 pontos aí, abrindo 4 de vantagem do Verdão. E se eu não me engano, se eu tiver errado, vocês me corrijam. Acho que o Palmeiras não perde a segunda colocação para nenhum time que vem abaixo e que ainda joga nessa rodada, tá? Se eu tiver errado, vocês me corrijam aí. E para finalizar essa questão do jogo de ontem, para mim, pênalti claro em cima do Hendrick. É o que eu falei aí dessa arbitragem, né? É o que eu falei e teremos mais problemas ainda para a sequência, tá? Quero que você comente aqui. Para você, foi pênalti em cima do Hendrick ou não? Polêmica, hein? Polêmica lá no Allianz Parque, porque esses caras criam. É que, na verdade, não tem polêmica nenhuma. Para mim, pênalti é pênalti. Ah, mas o Abel falou que o juiz deu mão do Hendrick. Meu Deus do céu, cara. Olha, de verdade. Na verdade, o Hendrick falou para o Abel que o árbitro deu toque de mão do Hendrick. Depois falou, acho que, para o Anderson Barros que... Primeiro ele deu falta do Hendrick. Cara, é uma enrolação. É uma força contra nós. Por isso que eu falo. Por isso que eu falo. Vamos ficar ali no pelotão, como quem não quer nada. Deixa a liderança, deixa a pressão para os outros lá. Que a arbitragem acho que esquece um pouquinho de nós. Será que esquece? Bom, acho que não, né? Mas, enfim, como também falei nos vídeos anteriores, a diretoria foi cobrar a arbitragem, foi querer saber o que eles deram. E a gente sempre cobra aqui um posicionamento da presidente, mais contundente na CBF. Bem que eu acho que, cara, não adianta muito não, viu? A má vontade desses caras é impressionante, né? Contra o Palmeiras. Mas o Palmeiras não fez um jogo tão bom assim também. O Palmeiras não fez um jogo tão bom assim, tá? E, bom, para a sequência aí, teremos problemas para o Clássico na Vila contra o Santos no próximo sábado. Por quê? Adivinhem. Abel reclamou. E o juiz fez o quê? Pum! Terceiro cartão amarelo. Ah, e o nosso treinador aí está suspenso, né? Seremos comandados aí por João Martins. E na coletiva de ontem, o Abel se declarou ao Palmeiras, hein? O Abel falou várias coisas ontem na coletiva. E ele acabou falando aí, né? Se declarando ao Palmeiras sobre a música também que a torcida fez para ele. Ele falou o seguinte. Eu sou um deles. Eu sou um palmeirense. Sou mesmo. Dificilmente treinaria outro clube aqui sem ser o Palmeiras. É, Abel. Acho que só o palmeirense mesmo gosta de você. E aqueles, né? Alguns outros aí que ficam incubados aí. Porque, olha, arbitragem, CBF, Federação Paulista, os outros treinadores. Olha, de verdade. Eu acho que querem ver você bem longe do nosso verdão, tá? E, bom, outro problema aí que a gente vai ter para a quarta. Contra o Fortaleza agora pela Copa do Brasil. Então vamos ter problemas para a sequência do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Esse problema aí já para a quarta-feira. Porque é o seguinte, hein? O Arthur, que está muito bem. Fez gol ontem, inclusive, né? Está fazendo gols aí com a camisa do Palmeiras nesse retorno. Muito bom. Foi bem ontem no jogo. Alguns jogadores não foram tão bem. O Arthur acho que se destacou. Para você, quem foi o destaque da partida de ontem? Deixa o seu comentário aqui embaixo, tá? E, ah, deixa o seu comentário aqui também. Quero saber de você se o Everton falhou aí no gol do Bragantino. Tá? Comenta aí para mim. O Arthur fez gol ontem de novo. Tá? Muito bem. E está encaixado no time. O Abel falou isso também na coletiva ontem. Ele não vai poder jogar, tá, gente? Pois já atuou aí pelo Bragantino na competição na Copa do Brasil. Então, mais um problema aí para o Palmeiras. E o Abel, questionado ontem, preferiu o segredo. Mas, mas, o preferido a assumir a posição do Arthur é Bruno Tabata. Ele surge aí como a primeira opção, tá? Eu vou falar a minha opinião para vocês o que eu faria. O Tabata não entrou tão bem ontem. O que vocês acharam do Tabata ontem? Vocês acham que ele pode ser o substituto do Arthur aí na quarta-feira? Deixa a sua opinião aí também, tá bom? Eu iria de Rony aberto e Hendrick na frente. Apesar, gente, da torcida ontem, nossa, está pedindo a saída do Rony, do time titular do Palmeiras. Está falando que o Rony merece banco e o Hendrick merece ser titular, certo? Nessa quarta-feira eu faria isso. Iria de Rony aberto e Hendrick na frente. Você, torcedor, concorda com esse pedido aí da maioria dos torcedores? Muitos torcedores, não vou falar a maioria, mas muitos torcedores pedindo a saída desse titular aí, Rony Rústico, da equipe, do nosso camisa 10, titular da equipe. O que você acha? O Rony merece banco ou não? Meu Deus do céu. O Rony também não foi tão bem ontem, né? O Rony não vem atuando tão bem depois do retorno dele. Mas é um cara que tem a confiança do Abel, um cara que se doa muito, que incomoda os zagueiros. Mas, convenhamos, o Rony não foi tão bem, né? Quero que você deixe a sua opinião também. Por isso que eu peço, gente, o seu comentário, porque é muito importante. Mesmo que eu não leia todos os comentários, eu sinto esse termômetro da torcida, tá? Eu leio todos os comentários, mesmo que eu não consiga responder. Eu sinto a opinião de vocês, eu vejo a resenha de vocês, porque vocês fazem esse canal acontecer, tá bom? E o Abel falou aí que o Jailson vai voltar a ter oportunidade, né? Ele confirmou que vamos contar com o Jailson seguramente. Ontem, ele mencionou o Fabinho, né? No jogo de ontem, ontem, jogamos com o Fabinho, que é diferente de jogar com o Zé. E eu já falei aqui, no começo desse vídeo, acho que sentimos muito a falta do Zé Rafael, certo? Então ele falou assim, ó, ontem jogamos com o Fabinho, que é diferente de jogar com o Zé. E o Jailson vai jogar também. Então, deveremos ter Jailson aí nos próximos jogos. E ontem o Abel foi perguntado aí também sobre os motivos que o levam a seguir trabalhando no Brasil. Abre aspas aí que o Abel foi contundente nessa declaração, tá? Ele fez até um desabafo aí, por conta dos jogos, do calendário, né? De várias coisas aí que acontecem. Ele falou o seguinte, ó, os meus jogadores e o Palmeiras é o que me prende aqui, só. Viver dentro daquele CT, sou feliz dentro do CT. Todo o resto que se passa, eu não controlo. O que me prende aqui é a satisfação de estar em um lugar que querem que eu esteja. Onde sinto que os jogadores querem ser melhores. Meus jogadores e o clube, só. Fecha aspas aí. Completou o Abel Ferreira, é o que eu falei. É só nós mesmos aí que queremos você, Abel, no Palmeiras. Porque o resto, olha, quer ver você bem longe daqui. Rapaziada, essas eram as informações para passar para vocês, depois desse empate aí amargo, né, de ontem. Mas é isso aí, deixa aquele like se você gostou de mais um vídeo. Se inscreva, não se esqueça, compartilha com a rapaziada. Tamo junto, mais tarde a gente volta e avante palestra sempre.